O rap é um estilo musical mais consumido pela camada jovem. Duas Caras é um dos exemplos aqui do nosso país, que tem muito destaque tanto dentro como fora do país. Veja exclusivo os novos projetos, uma conversa com Duas Caras. É um jovem talentoso e com os pés no chão. Fala o que pensa e é considerado um dos melhores rappers do nosso país. De Rovuma ao Maputo, entre o Staca Zero e o Giprofem, está Duas Caras. Um nome curioso, não é? Pode até ser, mas o dono não tardou a responder. Eu nasci no Gueto, mais que obviamente no bairro do aeroporto. E a minha infância toda foi passada na cidade, porque eu estudei sempre na cidade, os meus amigos também, a maior parte deles são da cidade. O tempo que eu tinha para brincar na zona era o fim de semana. A minha vida na cidade era completamente diferente. Então, Duas Caras é uma espécie de dois mundos. Bom, depois desta explicação, espero que não hajam mais dúvidas em relação ao nome e à música. O rap em particular, como entra para a vida dele? Essa paixão começa nos finais da década de 80, quando ouvi uns sons de uns rappers americanos. Uns anos depois, apareceu o MC Roger com um programa chamado Espaço Aberto. E eu ouvi lá o Snoop, o Data Dre, numa música que foi muito famosa também. E a partir daí comecei a invitar os rappers americanos, copiava letras dos MCs americanos, embora não soubesse o que estava a dizer. A Duas Caras sofreu fortes influências de Gabriel, o Pensador, Black Company, entre outros rappers, e assim começou a escrever as suas próprias músicas. Desde as mais cômicas ou direcionadas, o que importa é que ainda conseguiu. E já alguma vez pensaste em mudar de ritmo? Muitas vezes pensei em desistir, mas já uma força que sempre me puxava, me dizia, pá, tu não podes abandonar essa cena. E 12 anos depois, cá estou eu. Já muitas vezes, Duas Caras foi considerado como sendo um rapper polêmico. O Vic Ligado não deixou de perguntar porquê. Não sei, porque se calhar eu tenho um defeito, não sei se é defeito ou alguma qualidade, não sei o que é, mas eu costumo chamar as coisas pelos seus próprios nomes, e é isso que muita gente não entende. Não sei se é pelo fato de eu, em algumas das minhas músicas, eu falar alguns palavrões, ou não sei, sinceramente ainda não percebi. Na verdade, o que Duas Caras canta é o dia-a-dia, o que acontece nos bairros, com os amigos, da vida no geral. E segundo ele, para falar disso não precisa procurar as melhores palavras, sem curvas nem preconceitos, diz o que lhe vai na alma. E como o rapper, Duas falou-nos das dificuldades. Eu passo todos os dias, porque não é fácil, o rap não nos dá dinheiro, a gente faz isso por amor. Estás atrás de algum, de vez em quando, mas não o suficiente para a gente levar uma vida condigna, digamos assim. Mas de qualquer forma estamos aqui e espero que algum dia possa ter muitos benefícios disto que eu quero, quer dizer, a área que eu escolhi. E porque a vida não é feita só de dificuldades, este jovem já teve e continua a somar motivos para sorrir. Como é o caso do reconhecimento internacional. Faz-lhe acreditar que está no bom caminho e dá-lhe vontade de continuar sempre. E não só, os álbuns lançados pela Estaca Zero e pela G Pro marcaram a sua carreira. E já que estamos a falar de G Pro... Quando falamos de Duas Caras associamos logo a G Pro Fame. Vamos lá falar disso, que esta família significa para ti. Eu acho que G Pro Fame é... É a marca do rap de Moçambique. Quando se fala de G Pro Fame, toda a gente... Aliás, quando alguém chega a Moçambique e se fala de rap, o primeiro grupo que aparece é sempre o primeiro nome que aparece é sempre o G Pro. Então, acho que G Pro faz parte da história do hip-hop nacional. Acho que é um novo som no mercado e que sei que já está a bater, tanto no mercado nacional como internacional. Vamos a falar um pouco desta música. Fiz esta música por causa de toda uma série de cobranças, ou vamos a dizer assim, de cobranças, que os fãs têm me feito todos os dias na rua, a perguntarem sobre o álbum, não sei o que é. Então, achei que estava mesmo na hora, achámos nós, o grupo todo, estava mesmo na hora da gente fazer alguma coisa. E apareço agora com este novo single, chama-se Cara Boss, com participação especial do G2, que é uma nova cara do R&B Moçambique. Depois de um passo em frente com a G Pro Fame, do Rovuma a uma puto costaca zero, Cara Boss é um passo para o álbum a solo do rapper, o que faz parte dos seus sonhos. Esta música, por sinal, tem a particularidade de ser adquirida por SMS. Mais sobre duas caras, é só acessar o www.gpro.co.mz. Fique ligado!